Eu ainda não estou acostumado com a ideia de ser pai. Marido. Eu venho pensando nisso há muito tempo. Isso é um pedido de casamento? E a outra saída? Você me concede a sua mão? E você já não é assim? Mercedes! Mercedes! O que você faz, Antônio? Vais a viajar outra vez? Não, não, não. Vendi todo o café que tinha marcenado. E também beneficiado. Vendi todo. Por quê? Encontraste um bom preço? Não, não, não. Vendi pelo preço do mercado. Nada mais que isso. É que eu tive uma sensação que o preço ia cair. E eu não quero que uma desgraça me pegue com o armazenio. E de onde tiraste essa ideia? A situação política, Mercedes. As eleições. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. O pânico na Bolsa de Nova York. Repercutiram com o estrépido em São Paulo, as notícias sobre o pânico havido na Bolsa de Nova York. Onde, em virtude das especulações, muitas casas tiveram sérios embaraços. Mas esta repercussão não fez desanimar os que nesta capital se dedicam aos altos negócios. Mas nós não se amem na América. É. É o fim de um sonho. O quê? Essa loucura toda que está acontecendo por lá. O fim de um sonho de papel que de repente pegou fogo. É o maior desastre jamais acontecido no mundo capitalista, meus amigos. Doutor Nato. Pronto, Chico. O que foi? Estou chamando o seu nome do jornal. Por quê? Vai ter uma edição extra. Com licença, com licença. Vamos, Chico. Vamos, com licença. Pariu? É, Jorge. Com tabuleta de bordo, assim, né? Doutor, doutora, é? Doutor Jorge cuida das clientes homens. Doutor Helena cuida das clientes mulheres. Isso mesmo, Santo Fio. É, mas essa é muito boa ideia, Jorge. Muito boa ideia, é? É. Tem muita mulher que não vai ao médico de vergonha. Ou porque o marido não deixa, tia. E, Jorge, se você está precisando, assim, capitalzinho, pra montar consultório, é, titio T, né? Esse é bom negócio, é? Se você quer, nós entra na sociedade, nós dá capital pra você, é? Doutor Helena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês vão ver que vai ficar até mais bonito. A minha vai se chamar Freyla, hein? A minha também vai. Como eu não entendo? Justo agora que ela estava começando a aprender, que estava mostrando que tem vocação. Eu sinto muito, professor, mas as coisas em casa não andam bem. Por causa dessa crise, o senhor entende, né? É. Eu entendo, eu entendo. Cada vez que tem uma crise desse bendito café, sou eu que pago. Cortam logo o piano. Mas ela volta e dá com o senhor assim que as coisas melhorarem. Vá bem, vai bem. Meu marido mandou pagar um mês. Graças. Acho que essa é a última nota que eu recebo. Um dó menor. Desculpa, professor. Adeus, hein? Adeus. Sacramento. É. 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 Minha última aluna bateu asa. É. O que está acontecendo, Amadeu? Eu não entendo, eu não entendo. Cada vez que tem uma crise desse café, sou eu que pago. Acidente. Mas é como das outras vezes, vai passar. E se não passar, o que eu faço? Como piano? Não fica assim. Sabe, menino, eu não entendo. Eu entendo. Quebra uma tal de bolsa lá em Nova York. É lá. E eu perco as alunas aqui. Tchau. 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 E eu que nem sabia da existência dessa maledeta bolsa. Eu quero devolver esse maledeto automóvel. É, já tenho três aqui dentro de casa. Pai, diz que não está funcionando bem. Que morre quando esquenta. É, ele não está funcionando bem. É. Ele morre quando esquenta. Morre. Não sobe uma subida sem tossir feito um tuberculoso. Como é, eu paguei a vista. Com dinheiro bom. Como é que vocês queriam que eu pagasse? Ah, manda aí para consertar. Porque de volta vocês não querem aquela porqueria, não? É, fa bene, fa bene. Então vai para o diabo que te carrega. Esta tua bobagem também não tem conserto. Desculpe, pai. Eu não podia esperar. É. E eu é que não podia esperar com esta depressão. Não, 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 Marinha. Os dedinhos devem ficar soltinhos sobre as teclas. Como se tivessem vida própria. Olha, assim. Peraí, vai ser assim, ó. É, cosa se può fare. L'arte, l'arte, agente. Vai. Vamos continuar, enquanto ainda podemos. A verdade é que não temos mais de onde tirar dinheiro. Mas e o café, Dona Isabel? Ora, Antonieta, não seja tão burrinha, por favor. Antonieta, será que você não entendeu ainda o que está acontecendo? Eu não. O primo fala comigo, ele me conta as coisas, mas eu não entendo como que de repente o café não vale mais nada. Então ele não sabe explicar ou você não sabe ouvir. Eu ainda estou pensando no neto com o seu de salvo. Ah, Antonieta, para de falar bobagem. É que ele já esqueceu esse bendito neto. Mamãe, afinal, o que nós precisamos fazer para ajudar o papai? Economia. É só o que ele está pedindo. Que façamos economia de todas as formas possíveis e imagináveis. E como? Você tem que parar com isso, Miguel. É mole, Renato. Não tem sentido o que você está fazendo. O que é que tem sentido nessa vida, hein? A vida, Miguel. A própria vida tem muito sentido. Não para mim. Meu pai está quebrado. Ainda ontem falavam em se suicidar. Por quê? Me diz, Miguel, por quê? Não sei. Não sei se por minha causa... Por causa da depressão. Eu quero dizer... Da minha depressão... Ou da depressão no mercado. Qual será mais importante, hein, doutor Renato? Não brinque com coisa séria. O que é sério nesse mundo? Você me dá muita pena, amigo Miguel. Doutor Miguel. Doutor Miguel, você devia me chamar. Pelo menos em respeito ao meu título. Do qual você não faz uso. Eu tive dois grandes amores na minha vida, doutor Renato. Foi a mania. Foi a mania. A mania. Mania. Veja a flor azul da minha miserável existência. Pare com isso. O outro amor... Que me fugiu... Como foi o fato. Como um colibri assustado. Chamava-se... Chamava-se... Chamava-se Rosália. É. Rosália. Foi o que ele me disse. Na minha cara. Nas minhas barbas. Mas você ficou maluco, Renato. Já não chega os problemas que nós temos aqui em casa. E você me vem com uma história absurda. Não é absurda, não. Não é absurda, não, Rosália. Agora eu sei porque ele cantou Ave Maria no nosso casamento. Foi por isso. Uma homenagem ao grande amor da vida dele, não é? Meu Deus do céu. Quanta loucura você está dizendo, Renato. Não tem o menor cabimento. Tem cabimento sim, Rosália. Como não tem cabimento, Rosália? Eu quero saber tudo o que existiu entre vocês dois. Conta as coisas que aconteceram. Mas nunca aconteceu nada. Meu Deus do céu. Eu era uma menina. Menina. Claro. Uma menina precoce, certamente. Eu não admito que você faça tal juízo de mim. Por que então ele me disse que te amava? Ah, por quê? Porque ele estava bêbado. Ele vive bêbado. Foi até preso, caído na rua. Ele me disse na minha cara, Rosália. Renato, eu tive dois amores. A maninha e a Rosália. Chegou a te comparar ao fogo facto, a um colibri assustado? Verdade. Rosália. Realmente ele está mesmo ficando maluco, coitado. Por que é que eles estão brincando com o Florian? Eu não sei, senhora. Mas será melhor deixar que eles resolvem um assunto entre si, para não piorar mais ainda as coisas. Eu não sei o que mais falta acontecer nesta casa. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava aqui esperando por vocês. Aí, de repente, ele resolveu ir embora. Não sei. E ainda por cima me chamou de canalha. Eu juro, hein, eu não fiz nada para ele. Nada. Sente-se, vamos. Vamos sentar. O mundo está desmoronando. Agora você falou uma verdade, Miguel. Eu só falo a verdade. Eu sempre falei a verdade em toda a minha vida. Eu não queria. Eu não tive culpa. Você está com a razão, Miguel. Quando diz que o mundo está desabando, há um tremor de terra lá nos Estados Unidos e as casas desabam aqui. Desabam, é. É só um modo de falar, Miguel. É, o meu pai está num beco sem saída, Ricardo. O meu também. O meu ligou do Rio. Quais são as novidades? Nenhuma novidade. Eles falam, 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 resolvem coisa nenhuma. É uma lástima. Esse congresso. Esses deputados e senadores. Esses legítimos representantes desse povo sofrido. Esses legítimos detentores do poder que é a vontade do povo. E que abdicam dele em favor de interesses inconfessáveis. O que é isso, Miguel? Causa asco. Causa asco quando eu leio nos jornais que esta ou aquela sessão do Congresso, ou da Câmara, ou de uma simples Assembleia, não pôde se realizar por falta de quórum. por uma nobra desse ou daquele da maioria. Se numa fábrica os operários não aparecem para trabalhar, para produzir, o que acontece? Eles ficam impunes? não. Mas os senhores senadores, deputados da República, ficam. E eles são nossos empregados. Se defendem nossos interesses, são nossos empregados. Se ganham o seu sustento dos nossos bolsos, são empregados nossos. E deviam trabalhar dia e noite. E produzir. E discutir até a exaustão os nossos interesses. O seu, Ataliba. O meu. O seu, Ricardo. Do seu, primo. Discutir. Decidir. Voltar. Mas eles se ausentam. Eles não querem ouvir. Nem discutir. Nem chegar a fundo da questão para entender. Convencer ou ficar convencidos. Se está certo ou errado. Aquele que fala da tribuna para um plenário vazio. Isso me cheira covardia. São manobras políticas, Miguel. Fazem parte do jogo político. Eu não entendo esse jogo. Eu acho que eu sou burro demais para entendê-lo. É, Miguel. Você bebeu demais. Você está bêbado. Bêbado tal povo que elege tais representantes. Inclusive o teu pai, Ricardo. Desculpe. Desculpe. É que até ontem ele defendia o café, defendia o meu pai, o nosso fazendeiro. Agora ele não defende mais. Mas assim mesmo, meu pai está muito grato a ele. Olha, Miguel, eu não vou admitir. Você está bêbado. Salve-se quem puder. E salvam eles em primeiro lugar. Miguel, por favor, enquanto eles discutem o sexo dos anjos, o país vai a uma troca. é. Então por que você não se candidata? Para ver se conserta tudo o que está errado. Porque eu só teria o voto dos bêbados e dos poetas. E esses nunca pedem muito. eu não tenho culpa se ele me amou um dia. Ele se cantou para nós e não me desamou, Renato. Está bem. Vamos esquecer esse assunto. É você que eu amo. E é quem sempre o amei. Eu sei. Acredito que sei. não é só isso que me preocupa, Rosália. Não? Não. Ele me disse certas verdades, bêbado como estava. Que verdades? Que é preferível um congresso incompetente do que nenhum congresso. Ah, Renato, nós estamos discutindo um assunto nosso. você vem com uma história tão sem cabimento. Ele disse uma grande verdade. Uma grande verdade. Enquanto o dinheiro for o nosso grande eleitor, enquanto o dinheiro o poder manipularem as urnas desse país, a palavra democracia jamais passará de uma palavra. É. jamais passará de uma bela e linda palavra. Democracia. Uma palavra. Nada mais do que isso. Uma palavra. Democracia. Uma palavra. Nada mais do que isso. você acha que pode salvar o nosso amigo Miguel Rosália? Você te amava tanto? é, professor, também não estou entendendo direito o que está acontecendo, viu? Mas na casa deles também dá todo mundo que nem barata tonta. Ninguém sabe o que fazer. É, agora, corta a despesa aqui, corta a despesa ali. Eu não sei não, professor. Acho que a coisa está feia mesmo, viu? Mas aqui está feia. Para eles nunca está feia. Está feia para mim que perdi todas as minhas alunas, todos os... é, só por causa de uma tal de bolsa. É, vamos escolher. Pense um padrinho. Pense um padrinho. Pense um padrinho. Eu te abençoe, meu filho. Eu te abençoe para você também, meu filho. Como é que você estava, hein? Nós fomos na missa. André Ayr, vem me ajudar. Sim, senhora. Você fica para o almoço, não é, José? Fica assim. Bom, eu até nem ia ficar, não, mas já que vocês estão insistindo, está bom, está bom, está bom. Está bom, está bom, ok, está bom, está bom. Você veio aqui só para comer o macarrão. Oh, oh, oh. Eu, professor, o que? Vero, Vero, Vero. Vero, Vero. O Vero é o marido da Vera. Você quer falar Vero ou quer falar Vero, que é verdade? Bom, o Vero, o Vero, o Vero é o irmão da Vera, o marido da Vera. Eu acho que não vou te dar macarrão hoje. Eu acho que hoje você não está merecendo. Não há de que, Santana. Obrigado, Matilde. O senhor estava dizendo que comprou novos teares. É. Mas comprou... porque nós não podíamos esperar mais, senhor Hernández. É. Essa depressão que estão falando... não estão só falando, senhor Tufique. A depressão está aí. Os negócios de café estão praticamente parados. Ninguém sabe mais o que fazer ou esperar do dia e do amanhã. Eu fechei minha máquina. É. fechou, senhor Antônio. Meu pai estava dizendo que para atender as necessidades do café, o governo vai ter que emitir dinheiro e não pouco dinheiro. E isso quer dizer o quê, Ricardo? Inflação. Inflação. Sem mercado para o café e sem exportação, este país irá a bancarrota e não vai demorar muito. É, do jeito que vá no negócio. Essa depressão está acontecendo no mundo inteiro, senhor Tufique. E sem exportação? Sem fazer divisas? Como importar? A indústria e o comércio também vão sentir. Já está sentindo. Já está sentindo. Sem café não tem dinheiro. E sem desadinheiro... Mas café, o que não falta, pai? Foi um modo de dizer, primo. Um modo de dizer. Eu sei que café não falta, mas se café não faz dinheiro, questo país fica com a mão na frente e alta atrás. Foi isto que eu quis dizer. Analfabeto. Eu? Vai bem, vai bem. Até parece que fui eu que quebrei a bolsa. Não, não foi você que quebrou a bolsa, mas quase que me quebra com as suas loucuras. Será que nós poderíamos conversar com calma? Mas claro, claro. Parla, filho de senadores. Como eu ia dizendo, eu conversei com meu pai. E ele me disse que a culpa é que ele me fez. Rosita! Correu tudo bem? Correu tudo bem. Barcou, barcou. Esparcou, muito bem. Nossa, Antônio Hernandes está aí na sala. Correstando, é. Bom dia. Bom dia, Sr. Hernandes. Bom dia. Como está a Mercedes? Bem, graças. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Senta. Oh, dolec, senta. Percebora. Por favor. É. Então, como foi despedida, Rosita? Correu tudo na santa paz. Foi muito bom, né? Os dois muito felizes, né? Muito felizes mesmo. Eu nem acredito que o Jorge esteja casado. foi um casamento muito bonito. A pensada é simples. Sabe, Sr. Hernandes? Nós pensamos muito. O dinheiro da festa, nós resolvemos, dá para eles, começa a vida deles, ah? Nós achamos melhor assim, sabe, Sr. Hernandes? Por causa dessa situação. É. Esta hora, tufimensa com cabeça. Tem cabeça para pensar. O importante é que eles estão casados. E como bem, papai, nem mamãe de Dona Helena veio, nós pensou. Para que faz festa? Para que? Babai, mamãe de Doutora Helena, burcaria. A mãe não, Nilson. A mãe de Helena só não veio porque, com certeza, o pai não deixou. É? Então, só babai burcaria, é? É, mas quando o neto deles nascer, eu quero só ver se eles vão ignorar. Quando Deus mandar, é claro, não é, Tati? Vem, Matilde, vamos cuidar do almoço, não? Ah, sim, vamos. Com licença, Sr. Antônio. Vamos, Rosita. Mas, o senhor estava falando, Sr. Edandes. Eu estava pensando, Sr. Tufiki, que... ...lhegou a hora das pessoas pensarem em plantar outra coisa. É. Ou, pelo menos, não plantar só café. É. 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 O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Quando foram me chamar dizendo que você estava aqui, eu fiquei muito preocupado. Algum problema que eu possa ajudar? Não, Miguel. Eu vim porque eu quero te ajudar. Desculpe, Rosário, mas eu dispenso ajuda. Não preciso disso. Você deve entender. Eu não entendo, Miguel. Também não quero pena. Eu só queria entender por que você está se destruindo dessa maneira. Eu só queria entender por que você veio na minha casa e sozinha. Eu já lhe disse por quê? Teu marido não vai gostar disso. A não ser que ele tenha mandado você. Foi isso, Rosália? Nós estamos preocupados com você, Miguel. Todos os seus amigos estão. Você não respondeu a minha pergunta. Você disse ao Renato que eu e a maninha fomos os únicos amores da sua vida. Você não disse? Você é a mulher dele agora. Você não disse? Bem, eu estava bêbado. Eu me arrependi muito de ter dito aquilo. Eu quero que você me perdoe. Pois é, mas ele brigou comigo. Começou a fazer perguntas sobre o passado. Queria saber as coisas que teriam acontecido entre nós dois. O Renato não pode ser tão tolo assim. Por que desconfiança? Porque ele é tolo, como todos os homens. Julga esse senhor do meu presente, do meu futuro e agora também do meu passado. E insiste para que eu lhe conte toda a minha vida nos mínimos detalhes. Já está me deixando louca, Miguel. Oh, Rosália, meu Deus. Eu estava bêbado. Por isso mesmo ele acreditou piamente no que você disse. E o que é que eu posso fazer para desfazer esse mal-entendido? Eu não sei. Eu acho que nada. Qualquer coisa que você possa dizer agora não vai apagar o que disse anteriormente. Talvez só piora ainda mais a situação. Piore? O que é que você quer dizer com isso, Rosália? Que o meu casamento com o Renato começou a desmoronar. No momento em que você fez a ele aquela confissão absurda. E eu só queria que você soubesse disso. Mas, meu Deus. Isso foi uma coisa... Uma coisa tão terna. Tão sem maldade. Quando acaba a confiança, Miguel. Acaba tudo. Eu tenho que ir. Adeus. Não pode ser. O Renato deve estar ficando doido varrido. Eu acho que foi bem. Eu acho que é isso, Rosália. Vai dar certo, sim. Assim ele esquece de uma vez por todas a tragédia da vida dele. Será, Renato? Claro, Rosália. Ele tem que desviar o pensamento dele para outras coisas. Não pode ficar pensando noite e dia na maninha. Só na maninha. Pensando em mim. Espera aí, Rosália. Espera aí, Rosália. Rosália, espera um pouco, Rosália. Eu não me emprestaria um papel desses, nem morta. Eu já disse ao Renato que com essas coisas não se brinca. Está certo. Está certo que eles sejam amigos. Deixe o Senhor de salvo e a Dona Isabel saberem disso. Ah, deixe eles saberem. Antonieta. Antonieta, você prometeu que vai estar secreto. Eu não disse que eles vão saber pela minha boca. Antonieta. Tem uma audiência hoje no fórum, às quatro da tarde. A minha se compra amanhã. É. Eu acho que dá tempo da gente tomar uma cervejinha, né? Vamos plantar o calor, né? Narson, uma cerveja e dois copos. Sim, senhor. Você viu como caiu o movimento aqui? É, em todo lugar, né? Parece que está faltando dinheiro na praça mesmo. E você tem alguma dúvida sobre isso? Não. Nenhuma. Vamos conversar com calma, Rosália. Eu não quero conversar mais. Por acaso você disse que o ama? É claro que não, Renato. Eu não sou maluca. O Miguel disse que te ama? Claro que não, não é, Renato. O Miguel jamais me faltaria com respeito. Foi exatamente por saber disso, por ter plena certeza disso, que eu mandei você ir lá inventar essa história. Pois é. Pela cara que ele fez, eu acho que o que nós fizemos foi dar a ele mais um motivo para continuar bebendo. Você acha? Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. O que nós fizemos, Renato, foi a coisa mais tola que eu já vi na minha vida. Imagina que importância pode ter para ele a nossa separação. Jogar outra culpa nas costas dele, além daquilo que ele já carrega. Eu realmente não sei de onde que você tirou essa ideia, não sei. Você pode estar certa. É, pode. Foi uma bobagem sem tamanho. Sem tamanho. Ainda se... Se ele me amasse como antes... É, eu não gostei desse tom. Para esquecer a maninha, só se aparecer um outro amor na vida dele, Renato. Tão grande quanto o que ele tinha, ainda tem por ela. O maior ainda, para que ele possa esquecê-la. Rosélia, espera um pouco. Por que nós combinamos de uma coisa assim? Você está morrendo de amor pela maninha, Renato. Morrendo de amor. Isso não é lindo? Eu posso. É. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal